Caras Uma dica da Bardu para esse inverno e para casamentos no campo é a utilização de pimentas. Você pode utilizar diversas pimentas para fazer coquetéis, inclusive em caipirinhas. Então alguns exemplos que damos, e vamos até mostrar para você como são feitas, é uma caipirinha de tangerina com pimenta biquinho. A pimenta biquinho tem um papel importante porque ela vai trazer uma ardência que é muito agradável em inverno e ambientes mais frios. Então você vai utilizar a tangerina com a pimenta biquinho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti